Se você curte forzinha, mete ficha, 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 ficha. E aí, realidade, suavidade, tamo no Forja 6, moleque. É o seguinte, o carro de hoje é simplesmente o Evolution. Mostra a bagaceira aqui, o bagulho é louco. Vamos pro vídeo da hora, mano. Seguinte, rapaziada, esse carrinho aqui foi aprimorado pra classe B. Tá sinistro e eu vou mostrar ele na pista pra vocês. Mas antes disso, olha o detalhe da bagaça, velho. Tamo de Lancer, suave, roda BBS, aro 20, boladão, boladão. Deixa eu acender o farolzinho pra vocês. Olha lá, o chanelzão ligado, suave. Olha só, mano, olha o detalhe. Ó, retrovisor aqui também em fibra de carbono, também fosco. O aerofólio também eu coloquei fosco e as rodas também são foscas. Olha lá, vamos abrir a bagaça aqui. Tamo no carro japonês. E o bagulho é doido, você tá ligado? Direção. Do lado ao contrário. Olha só o detalhe desse carro, cara. Putz grila, mano. Um dos meus maiores sonhos é andar em dois carros que, tipo assim, não são tão difíceis de andar, porque não é tão, tão, tão raro achar no Brasil. Mas é um pouquinho difícil, que é o Lancer Evo e o Subaru I-3, a WRX STI, que deve ser sinistro, moleque. Esses dois carros 4x4, não dá muito, mano. Não dá muito. Vamos dar uma acelerada aqui, marota. Deixa eu fechar a porta, né, mano? Porque se o ônibus vem, já bate aí e fechou o pau. Nossa, mano, a mina pelada é lá no retrovisor. Você olhou, filho, você olhou. Você olhou que eu tô ligado. Ah, mano, não é enganar o dedinho, não, tio. Você olhou no retrovisor do carro, mano. A realidade, vamos começar a corridinha. Tamo spa à noite sinistro de Evolution. E eu quero só atrizar duas coisas pra vocês. Assistência, como é que tamo? Tamo tudo no fucking foda no rolê. Beleza. E agora, Dravetar, como tá? Tá, tá ok, profissional? Vamos meter o invencível, então. Vamos meter o invencível sem corte, ó. Estou olhando pra vocês aqui, ó. Sem corte tem uva. Até mexer a cabeça, vai ficar mais difícil de cortar pra vocês verem que não é truque. Ó lá, ó. Tô mexendo a cabeça aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Iniciar a corrida. Vai começar... Só pra não falar que é truque que deu o pau aqui, eu já troquei de negócio aí, tio. Vai começar a corrida sinistro, tá ligado? E sente só a pressão do 4x4 na arrancada, mano. É isso que eu falo pra vocês que faz a diferença, tio. Ah, moleque! Vamos meter ficha, velho. Classe B. Vixe, já aconteceu aquele acidente sinistro, né, mano? O louco. O louco. O louco, bicho! Também corta aqui, caímos um pouco a position, mas vamos que vamos. O louco, já passou outro ali. Você tá achando que é fácil? Não é fácil não, mano. Não é fácil não. O invencível é invencível de verdade. Mas sorte que o Reginho é vida louca no rolê, filhão. Vambora. Cara, o mais foda de você jogar em Spa com um carro 4x4 é que geralmente, tipo assim, o carro que é 4x4, ele é bom de curva. É difícil ver um carro 4x4 bem equilibrado. Apesar que o Lancer, ele é bem equilibrado, mas nem tanto assim. Eu acho o GTR um carro mais equilibrado, por ele ser 4x4 e tal, entendeu? Então, deixa um pouco a desejar nisso. Então, na hora das retas, você sofre um pouco. Mas nas curvas, mano, você dá pau nesses caras aqui fácil, né? É fácil, tá ligado? Se você souber fazer a curva, aproveitar. Se tiver total aproveitamento da curva, você pega os caras facinhos, mano. Vamos lá, se tem uma saída aqui suave, mas não tem problema. Então, para recuperar, a pegada é o seguinte. Tem que andar muito forte, não pode ramelar. Mas se ficar saindo aqui, você não consegue pegar. Entendeu? Principalmente o primeiro colocado, que já está sem ninguém na frente dele. Então, a chance dele deslanchar é bem maior, tá ligado? Então, vamos meter o pé à noite. Olha o G5. Olha o G5 no Lancer do Reginho, moleque! Você é louco, filho. Tem que brecar um pouquinho mais nas curvas, para eu ter mais aproveitamento na saída delas. Mas não que vai, não está suave ainda, está suave. Estou conseguindo manter a position. Vamos lá, zebrinha, zebrinha. Colamos de novo. Colamos de novo, está sucesso. Vamos embora. Ixi, moleque, só atenção aqui. Nessa curva aqui, os caras brecam demais também. Tem que ficar esperto, que dá para... Vamos para tirar um gás aqui. Ah, vai, filho, filho. Bati mesmo, tio. Nossa, um pouco desonesto. Eu fiquei com peso na consciência agora. A curva é aqui, mano. Não sei o que os caras fazem lá na puta que pariu. A curva é aqui, tio. A curva é aqui, está ligado? Você é louco, mano. Por que que é a arma de primeira ali que eu não estou conseguindo enxergar direito? Brequei para caralho, hein, mano. Brequei para caralho mesmo. Vamos ver teu pé. Vamos ver se dá para pegar, mano. O cara está longe aí, mais ou menos uns 10 segundos da minha frente. Por isso que ele vai aproveitar aqui. Acho que deu para aproveitar bem. Me distancei bem do outro cara. Ah, moleque. Não estou acreditando, tio. Estou treinando no invencível ainda, tá, galera? Eu sempre joguei no profissional, que é um level abaixo do invencível. De vez em quando eu fiz uma graça do invencível. No Forza Horizon 2 era invencível total, mano. Aí não tinha treta. Mas como eu estou pegando o filho ainda do Forza 6, então para mim está saindo uma novidade. Apesar que eu estou achando bem mais fácil que no Forza 5. No Forza 5 era mais pauleira de controlar o carro. De controlar o carro, não. De ganhar dos caras no Forza 5. No invencível. É o Viper? É o Viper! Caralho, mano. Vou ter que aproveitar muito bem dessas curvas para pegar o aluno. Porque o Viper anda bem também, mano. É o Muscle, né? Então... O que ele não tem de curva, ele tem de saída. Então ele aproveita muito. Ele deslancha muito na saída das curvas. E isso é perigoso, velho. Você é louco, hein? Acredita, Regi. Acredita, Regi. Acredita que é sucesso. Acredita que é sucesso. Vamos meter pau nesses caras loucos, tio. Nossa, mano. É frenético. A corrida invencível é frenético, mano. Isso tem que prestar muita atenção. Se você pegar mesmo o filhinho da pista, assim, não tem tanto erro, tá ligado? Tentei dar uma jogada aqui, mas... Fudeu, fudeu, fudeu. Vai ser agora. Vai ser agora. Vou meter o Broncos. Vou meter o Broncos. Foda-se. Caralho, moleque. Eu sou muito bandido mesmo, né, tio? Você tá ligado. Você tá ligado. Mano, o importante é o que importa, moleque. Vencemos ou não vencemos? Vencemos ou não vencemos? Fizemos umas Rui Rui BR, né? Mas acompanhei, tio. Olha o tanto de crédito que você ganha jogando tudo no mais foda. Mano, é muita, muita diferença. Se liga, se eu não tivesse com nenhuma assistência ligada, eu ia ganhar 6.400 de crédito. Eu ganhei 20.000 de crédito. Então a diferença, tipo, é brutal. Então, mano, se esforcem pra tentar jogar no invencível. Eu não sou bom, eu tô ligado, mas eu tô treinando, tô dando o melhor de mim. E a cada dia que passa eu tô ficando melhor, melhor, melhor e melhor. Por quê? Porque você vai pegando o feeling do jogo, mano. Essa é a pegada do negócio. Não existe cara bom, existe cara que treina e se dedica à parada. Então, é isso que eu tô fazendo no Força 6 pra trazer uma parada muito louca pra vocês. E eu rimei outra vez. O Alex, deixa o like dessa porra e vamos que vamos. Fui! Falou! Tchau! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!